Inacreditável. Veja como é a vida de Daniel Alves na prisão. Há aproximadamente nove meses na prisão por conta do crime de agressão ao contra uma mulher espanhola de 23 anos, Daniel Alves não vem tendo dias fáceis ultimamente. Um colega de cela do ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira compartilhou informações sobre a rotina de Daniel Alves no centro penitenciário Brian's 2, na Espanha, onde está detido desde 20 de janeiro. Segundo esse companheiro, o lateral vem sendo muito hostilizado por outros presos. O homem revela ainda que Daniel Alves está muito abatido desde que chegou à prisão. Segundo ele, o brasileiro tem privilégios na cadeia, mas não especificou quais são. A rotina de Daniel Alves começa às sete da manhã, quando ele se levanta para se preparar para a contagem de presos, que ocorre às oito horas. Quer ver a continuação? Assista o vídeo completo no canal.